Hey, galerinha, se amou, aqui é a Mistura TV Cinco, estamos de volta com o The Sims 4, com o desafio dos 7 bebês. E no episódio anterior, nós convidamos as amigas da Valentina pra vir passar um tempo aqui com a gente, e depois eu descobri que tem um parquinho bem legal aqui perto de casa, que nós vamos levar os nossos filhos nesse episódio pra brincar. E o restante das coisas que vocês me disseram, eu vou falando aqui no decorrer do vídeo, tá? Então eu vou dar um play, deixa eu ver se todos fizeram a lição de casa, porque eu não me lembro se eles fizeram. Então já deixa eu dar uma olhada, não, você não fez, Aurora. Depois que você terminar de comer, deixa eu colocar aqui, não, já tá fixo, então eu vou colocar pra fazer a lição de casa. Nem a Aurora aqui, eu confundi as duas. É a Lívia, gente, que maluquice minha. Você já vai fazer a lição de casa, né? Então deixa eu jogar esse pote fora. Quanto mais se molham os melhor. Deixa eu ver como a Maya está. Filha, acorda. Não, deixa aí. E uma coisa que vocês sempre me falam é Isa, faz alguma comida diferente pra eles. É sempre macaco com queijo, negócio de fruta e tal. Então eu vou fazer uma comida diferente, tá? Vou começar a fazer comidas... É... Gourmet também. Não, deixa o prato aqui, pelo amor de Deus, filha. Por favor. Deixa eu colocar aqui pra ela fazer a lição de casa também. Pronto. Você não jogou fora, né? Isso, que bonitinha. Deixa eu trazer a Valentina pra limpar essa privada que tá o ó. Eu guardei, gente. Abrir. Complete sem montagens entre os sims. Aqui, ó. Pronto. Tá, preciso limpar isso aqui. Tá uma nojeira. Nossa. Nossa, mas ela tá muito cansada. Quando ela acordar, a gente limpa. Então deixa eu ver. Eu já acordei você, né, filha? Vamos lá comer alguma coisa? Pra você fazer a lição de casa também. Pegar uma porção. Deixa eu ver. Benício tá aqui. A Mi já pode acordar também. Creio que ela não fez. Creio que nenhum deles fizeram a lição de casa. Ainda. A Mi já fez. Então ela pode dormir. Deixa eu ver o Levi. Opa. Só falta fazer os trabalhos extras. Então acorda, filho. Vamos fazer. Só a Mi que fez tudo, gente. Então só ela que está livre por enquanto. Então vamos lá. Enquanto eles vão fazendo a lição de casa, eu vou falando aqui um pouquinho do que vocês me falaram. Uma cimezinha falou pra fazer um terceiro andar pra colocar as plantas. E eu achei a ideia muito legal, porque daí o espaço pode ser bem grande, posso colocar muitas plantas e também posso colocar um bar e tal, essas coisas, pro pessoal passar o tempo na parte de cima no terceiro andar. Só que eu preciso de dinheiro, então por enquanto isso não é possível. Mas está nos planos, gostei muito da ideia. Uma cimezinha também falou pra tirar foto dos filhos da Valentina e fazer uma festa na piscina com churrasco. Aí convida as amigas e o Caleb. Eu pretendo fazer isso, só que não nesse episódio e provavelmente não no próximo, porque tem outra ideia aqui que eu preciso realizar antes ainda, gente. Porque vai ser muito da hora. Filha, deixa aí que a mamãe joga. Deixa aí que a mamãe joga no lixo. Vamos lá fazer os trabalhos extras. O Noah já terminou a lição. Então vamos fazer o trabalho extra também. Vai, Noah. Nossa, ele está com o prato inteiro de comida no inventário. A Aurora não terminou agora. Então vamos fazer os trabalhos extras. A Maya está fazendo já. Você também, Benício. Vamos fazer. A Ami está dormindo. O Levi está fazendo. E você, filha, também. Fazer trabalhos extras. Isso, bonitinhos. E uma cimorzinha deu outra ideia, falando se eu tiver o pacote de férias, que é o Retiro ao ar livre, pra fazer uma viagem com os filhos. Lá tem um inseto que custa 100, não. Mil simoleons. Então, se eu encontrar esse inseto, eu posso vender. Vou ganhar mais simoleons pra fazer o terceiro andar, né? E também eu vou aproveitar a viagem com os filhos. Meus amores, eu quero viajar enquanto eles estiverem criança. Vai ser muito legal. Então, provavelmente no próximo episódio, não sei quanto vai ficar, as férias com todo mundo. Já deixa eu ver agora se eu consigo ver o preço. Só pra tirar uma dúvida, né, gente? Planejar evento social, não. Aqui, viajar. Viajar não, é tirar férias. Deixa eu ver. Ai, não dá pra levar o nó. Dá sim. Então tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. Depois é só eu cancelar. Só quero ver se eu consigo mesmo tirar férias com eles. Já tá 8 horas da manhã. Vocês não terminaram. Eles estão de casa? Vocês precisam ficar concentrados antes de ir pra escola. Pelo amor de Deus. Cadê o Noah? Cadê o livro? Deixa eu pegar aqui. Nossa, eu tô ficando louca, gente. Abrir. Aqui. Passar um pra Maya. Então você vai estudar depois. A Maya também vai estudar. Benício não tem no inventário, então eu vou pegar aqui também. Poxa vida, que loucura. Um pra ele. Deixa eu ver se a Mi tem. A Mi também não tem. Passar um pra ela. O Levi. Onde tá os outros livros, gente? Era pra tá tudo aqui. Sumiu. Sumiu. Sério? Eu guardei tudo no episódio passado. Ah, tem um aqui. Então você vai estudar. Você precisa de um que a sua mãe está lendo. Então eu vou cancelar pra ela ler. Deixa aí no chão. Isso. Muito obrigada. Vou passar pra você. E também vocês me disseram que eu não consigo comprar o volume 2 do livro de vampiro, porque ela não atingiu ainda toda a habilidade que necessita pra desbloquear o nível 2. Então, muito obrigada por essas dicas. Tem mais algumas que eu vou ler pra vocês. Só preciso saber se eu consigo fazer a viagem. Quer dizer, quantos simônios vai ficar pra essa viagem, né? Daí eu tenho que tirar férias com as crianças. A Valentina não trabalha, então não tem problema. Vou clicar aqui. Quanto fica? Tem que ser um lugar bem barato pra gente se hospedar, né? Aqui na área de acampamento, é 111 simônios por dia. Caramba! Aqui é 300, tem um quarto só. 397 simônios por dia. 282 por dia. Aqui tem dois quartos, só que é muito caro. Esse aqui, quatro quartos. O ideal seria esse. Mas se eu acampar aqui por três dias, eu vou gastar 333 simônios e eu tenho esse dinheiro. Então, se a gente for acampar no próximo episódio, nós vamos vir viajar pra cá. Então, nós vamos acampar aqui. Tá? Nesse lugar. Que bom! Eu só queria confirmar os preços mesmo. Isso, e você vai... Ela tá com sono, né? Mas antes, vamos limpar essa privada que está um nojo. Limpar, dar descarga. Ei! Você não tá vendo o que eu tô falando pra você fazer? Valentina, meu Deus! Pronto. Ah, as crianças estão indo pra escola e não ficaram concentrados. Parar de conversar! Estudar duro. O Levi também não ficou concentrado. Fazer o quê? Filhos, pronto? Vocês precisam ir pra escola. Eles não vão tirar nota 10 ainda. E você, Valentina? Tá limpando a poça e não limpou aqui. Poxa, tá difícil, né? Tá difícil. Cadê você? Tá aqui. Depois que as crianças voltarem da escola, nós vamos no parque, tá? Com eles, que é aqui do lado de casa. E também eu vou aproveitar pra pegar as coisas que fica caída no chão com a Valentina. Tá? Então, deixa eu ver o que mais vocês falaram. Isa, compra mais sacos de plasma, pois eles enchem muito pouco. Então, esse saco de plasma que eu comprei pela internet, enche muito pouco a necessidade de fome do vampiro. Então, quando ela estiver maior, se eu não tiver o fruto de plasma ainda, então, aí eu vou ter que comprar desse saco de plasma aí, que eu comprei pela internet já. E eu perguntei pra vocês que eu recebo as chamadas aqui me convidando pra sair, pra ir pra algum evento cultural, pra ir, não sei o que, ver uma orquestra de baixo subterrâneo, essas coisas. E eles combinam o horário que você aceita, e nada acontece. Então, eu achei que era bugado, que era bug do meu jogo e tals. Mas, pelo que eu vi, acontece com muitos de vocês. Inclusive, uma cimmerzinha aqui falou que ela até achou que era pra uma próxima expansão, mas não é, porque outra cimmerzinha me explicou que realmente dá pro... Nossa, deixa eu colocar aqui, eles estão atrasados pra ir pra escola, que isso? Meu Deus, que loucura. É isso que dá pra ter sete filhos, gente. É isso que dá. Então, aí, uma cimmerzinha falou que ela já aconteceu isso, e ela foi pro evento, só que a mesma coisa do seu sim tá indo trabalhar. Então, você não vê nada que acontece, e depois ele volta com um modificador de humor diferente, entenderam? E, infelizmente, eu nunca fui pra essas coisas, então eu achei que era bug, mas não é. Só deixa eu marcar aqui que já foi que eu já falei isso. Voluntário musical. Levi está sentado na aula de música quando o professor pede um voluntário. O professor está olhando diretamente para ele, mas Levi percebeu o quanto o menino do lado ao lado está empolgado para subir no palco. Levi deve aproveitar a chance, eu mandaria o outro garoto, gente. Me livraria disso. Deixa eu colocar tudo aqui. Os livros, porque daí quando eu precisar, já vai estar tudo no lugar. Deixa eu desligar o rádio também, não tem ninguém ouvindo. Tem que colocar a Valentina pra dormir. Vamos limpar tudo, por favor. Noa concluiu. Estão todos estudando duro? Deixa eu ver. Pronto. Nossa, a maioria das banheiras estão sujas. Falaram também pra trocar e comprar um chuveiro. Gente, eu acho que eu vou trocar só de um andar, daqui de baixo. Vou comprar chuveiro pra cá pra baixo. E lá em cima eu vou deixar a banheira. Apesar que eu acho que toma banho de chuveira mais rápido, né? É uma impressão minha. Vem dormir. Deixa eu ver o que mais vocês me falaram. Isa vai no modo construção e coloca as plantas no chão. As jardineiras ocupam muito espaço e não são necessárias quando você tem área verde. Então, eu vou tirar as plantas da jardineira. Vou colocar no chão. Por enquanto que eu não tenho terceiro andar, tá? Daí eu consigo plantar mais coisas até. Creio eu que eu vou conseguir plantar mais coisas. Ajuda para soletrar. Benício chegou ao final da competição de soletração da escola. Mas dessa vez ele recebeu para soletrar uma palavra da qual nunca ouviu falar. Olhando pela sala, Benício vê a menina mais crânio da turma. Lhe mostrar seu caderno com o que parece ser a palavra escrita. Ele deve aceitar a ajuda ou tentar dar a melhor resposta por conta própria. Gente, se ela estiver trolando ele, ela fala, ó, é assim que se escreve, é assim que se soletra. Aí ele soletra tudo errado porque ela escreveu errado só para ferrar com ele. Eu vou aceitar a ajuda só para ver, tá? Porque eu fiquei curiosa. E aí? Parece, por favor. Fingindo se concentrar, Benício fecha os olhos e soletra conforme o caderno da garota. Está certo! Benício é um vencedor! Surpresa! Ele se sente um pouco culpado, mas aproveita os 5 segundos de fama acadêmica. Que legal! Ela passou certo, gente! Eu pensando mal da garota. Que bom que ela passou certo para ele. Deixa eu ver se tem mais algum prato sujo, né? Aqui em cima para a gente vender. E não, não tem. Vou deixar a Valentina dormir. Quando as crianças voltarem da escola, eu volto com vocês, tá? Para a gente dar um passeio aí no parque. Apesar que já está dando horário. Então vamos esperar. Ela dorme totalmente e a gente vê se os meus filhos tiveram nota boa na escola. Já deu 3... Aí, chegaram? Jogo não trave? Aí! Benício deve convidar o colega de classe bela. Pode trazer. Aurora voltou da escola. Alguns subiram de... Alguns subiram de nota, gente. Mas eu não vou crescer nesse episódio. Vou deixar para crescer mais para frente depois que eu realizar essas coisas aí com as crianças, tá? Então eu vou deixar para crescer mais para frente. Aurora é nota 8, o Noah é nota 10, a Maya é nota 8, Benício é nota 10, a Mia é nota 10, o Levi é nota 10 e a Lívia é nota 8. Deixa eu ver como eles estão. Vamos cuidar desses pequenos. Pode entrar, Bela. Seja bem-vinda. Apesar que ela já veio aqui, né? Já veio aqui brincar com as minhas crianças, então ela conhece já a casa. Vem aqui, vamos usar o banheiro. Sei que você precisa de diversão, mas usa o banheiro e depois você vem comer. Eu acho que macarrão com queijo acabou. Não, não acabou. Pegaram uma porção. Tem que cuidar deles para a gente ir para a praça, senão nem vai dar. Vem, Maia, vamos comer também. Abrir. Pegaram uma porção. Deixa eu ver o Benício. Filho, o que você tem? Só preciso de diversão, mas depois eu vou colocar ele para comer alguma coisa, porque eu quero que ele fique bem para ir brincar no parque. Trazer a Mia para comer. Cadê a Maia? Filha? Vem comer. Tá, vamos esperar a Mia e você come. Abrir. Pegaram uma porção. Vai, Maia. Isso, antes que alguém corra na sua frente. O Levi também está com fome, só que ele está tomando um banho. Deixa eu ver. E a Lívia está terminando de comer, precisa tomar banho também. Isso mesmo. Lívia, deixa aí, deixa aí, deixa aí, por favor. Nossa, gente. Tem que ficar de olho aí. Para eles não venderem nada, não lavarem nada. Aqui eu vou ganhar dinheiro. E vem tomar banho de banheiro. Onde ela deixou o prato? Noa também terminou. Filha, onde você está? Deixou o prato aqui em cima. Ok, pode ir lá. Quero cuidar de vocês para a gente ir lá na pracinha e brincar um pouco. Ainda mais que a maioria está precisando de diversão. O Levi vai vir aqui comer, abrir. Vixe, será que acabou toda a comida? Então ele vai comer alguma coisa rápida mesmo. Comer refeição rápida. Um iogurte. Creio que enche mais que qualquer coisa ali na geladeira. E deixa eu jogar fora aqui as coisas. E esse aqui também. Cover de isso. Quero ganhar dinheiro, gente. Dinheiro. Deixa eu ver. A Valentina está bem. Acorda. Vem aqui usar o banheiro. Não, filha. Não, 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 não. Ah, ela juntou dois pratos. Eu ia ganhar 120 simoleons com eles. E já lavou. Já era. Não tem problema. Vem aqui usar o banheiro. Sua mãe vai usar o daqui de baixo. Então você usa lá com a sua irmã. Dá para preparar uma refeição gourmet já, hein? Deixa eu ver. Vamos fazer macarrão, óleo, óleo. Depois eu vou preparar a pasta primavera. Vou preparar um monte de coisa. Menos esse bolo de frutas. Porque vocês falaram que ele é perigoso matar um sim, né? Quando eles trazem assim na sua casa. Foi o que me disseram no começo da série, gente. Então eu acho que eu vou confiar nisso e não vou fazer esse bolo de frutas. Eu vou levar eles primeiro e depois eu levo a Valentina. Benício vai comer? É, o Benício vai comer. Então depois eu levo ele. Ou não é mesmo? É para cá, ó. Tem mais crianças aqui com os cabelinhos bugados. Vamos vir para cá. Não dá para vir para cá com ondas? Deixa eu formar grupo então. Filho, pega a comida e coloca no seu inventário. Você vai esperar ele pegar. E aí no micro-ondas. Podia eu pegar uma coisa mais fácil? Né? Deixa eu fazer a Aurora formar grupo. Vou marcar todos os irmãos. Noções. Formar grupo. Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com ela, sete. Não dá para marcar a Bela? Quem tem amizade com a Bela? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que ninguém. A Maia tem amizade com a Bela. Então deixa eu formar o grupo aqui. Com a Maia. Cadê você, filha? Ações. Formar grupo. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Pronto. Formei o grupo. Agora nós vamos... É para cá da casa. Para cá. Isso mesmo. Vir para cá em conjunto. Pode ir lá brincar enquanto sua mamãe fica aqui. Lá tem banheiro. Dá para usar lá. Vamos, meus amores, vamos lá para o parque brincar um pouquinho, não ficar tanto tempo dentro de casa, né? Tem que deixar as crianças se distrair também. E o bom é que está levando a Bela junto, para ela não ficar sozinha aqui. Vamos lá brincar, meus amores. Olha que coisa linda. Deixa eu colocar neles aqui, porque está todo mundo indo junto, olha. Ai, que fofura. Vamos lá brincar no barquinho. Tem algumas pessoas aqui. Brincar de pirata em conjunto. Pronto. Queria editar esse lote, será que eu consigo? Não. Vou editar minha casa. Porque se eu editasse aquele lote, gente, eu ia colocar balança. Escorregador. Não sei se tem escorregador. Mas eu ia colocar balança, essas coisas ali. Mas eu não consigo. Deixa. Que triste. Fazer o quê? Pronto, Valentina. Já fez. Está comendo um prato. Um prato. Está comendo um prato com um macarrão ali. Olha, pronto. E depois que ela... Nossa, olha isso. Está tudo quebrado. Meu rádio também quebrou. Mas eu vou levá-la para se distrair também. Nós vamos pegar as coisas aqui em volta da casa. Então, eu já vou colocar aqui para ela colher. Vamos procurar rãs. Será que já deu respawn nas coisas aqui do lado? Pronto. Aqui já foi. Aqui tem alguma coisa? Não. Do lado de casa não tem coisas. Vamos colher aqui. Aqui é o vizinho. Também não tem nada. Aqui também tem lírios. Deixa eu ver. Deixa eu ver as crianças. Olha, está todo mundo brincando. Benício está dormindo. A Aurora foi tirar um cochilo também. Mas depois eu levo eles para casa. Vou deixar eles cansar bastante aqui na brincadeira. Aí depois vamos para casa com eles. Aqui não tem mais nada. Creio que de frente para a minha casa tem. Aqui, olha. Aqui tem mais um parquinho. Vamos colher. Aqui. Morangueiro. Ai, eu vou pegar um morango aí para plantar. Não vou vender tudo, não. E a lista está cheia. Creio que aqui tem lugar para... Para coisar ali. Para cavar. Deixa eu jogar esse aqui. Os cogumelos. Pegou a rã. Os lírios. Aqui eu já posso procurar rã. Vamos cavar. Aqui também tem mais. Vira aqui? Não, é cavar. E aqui tem cogumelos. Ai, aqui também dá para fazer as coisas. Dá para pegar as coisas. Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para você. Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer a você. Quer passar um tempo comigo? Gente, eu estou curiosa para saber. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar porque eu quero saber o que ele tem a me dizer. Pronto, meus amores. Já chegamos aqui. Você não tem uma pergunta para me fazer? Que pergunta que era? Zombar da sede de plasma. Aí não, né? Poxa. Me convidou aqui para nada? Você está zoando com a minha cara, né? Contar uma história inacreditável. Propor esquema maluco. Vou deixar ela conversando com ele, pegando mais amizade. Enquanto eu vou procurando o fruto de plasma, né? Aproveitando que a gente está aqui. Vocês disseram que fica perto da casa do Vlad mesmo. Vocês me falaram isso de novo. Deixa eu ver que planta é essa. Flor de Anconito. Anconito? Como que é? Acônito. Aqui já é a casa do Vlad. Não tem pedrinha para me cavar, não? Aqui uma! Aqui, graças a Deus! Só que eu não consigo colher. Não parece haver nada para colher. Ai, tem gente mais tarde. Pelo menos eu achei, hein? Nossa, ela fica bem escondida. Deixa eu ver se tem alguma coisa para a gente cavar. Agora eu já sei onde tem. Né? Ela fica bem escondida aqui, perto da casa do Vlad. Então depois eu venho aqui. O que você vai fazer? Não precisa ver. Não precisa. Fica aí conversando com ele. Piada, Tok Tok. Pergunta se ele é solteiro. Eu sei que ele é solteiro, né? Mas... Que bom! Agora eu já sei onde tem. Tenho que vir direto para saber se já posso colher, né? Fica bem aqui no meio do mato, ó. Que pena que não tem nenhum fruto ainda. Deixa eu ver se tem outra. Por aqui. Fica meio escondida. Por isso que eu... Aqui, ó. Não tinha aquele dia. Aqui atrás da casa do Vlad não tinha. Vocês viram. Eu não sou doida. Só se ela desaparece quando está de dia. Ele é solteiro. A gente já sabia, né? Que ele era solteiro. É, também eu não consigo colher. E aqui, eu consigo pegar? Não. Tá, agora vamos ver lá no meio do mato aqui. Que eu tinha... Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo, ó. Já está grande. Cresce rápido, gente. A última vez que eu vim aqui era um pezinho. Agora já está grande. E eu não consigo colher. Alguém colheu todos os frutos. Calabra e Vatora gostaria de dar a Valentina o dom da vida eterna. Ai. Nossa. Transformando-a em uma vampira. Qual é a resposta de Valentina? Gente, o ruim é que eu não consigo escolher depois. Ou é sim, por favor. E não obrigada. E agora? Eu nunca pensei na Valentina como uma vampira. Se eu pensasse, eu já tinha criado ela uma vampira. Gente, será que ele me oferece depois? Eu queria saber a opinião de vocês. Só que eu não tenho outra escolha. Não consigo nem clicar fora e sair disso, dessa pergunta. É por isso que ele me ligou, gente. Era essa a pergunta? Sim, por favor. Não obrigada. E aí? Eu vou colocar não obrigada. E espero que ele me convive mais vezes e queira me transformar em vampira. Qualquer coisa, ela já vai namorar com ele, entendeu? A gente vai dar em cima e tals. Eu vou falar não obrigada agora. Se vocês acharem legal a ideia dela ser vampira, é só eu pedir pra ele. Tá? Então eu vou colocar não obrigada. No momento. Não obrigada. Ei, garota. Hoje é noite das maneiras no bar. Vamos aproveitar os drinks mais baratos. No momento, não. Porque eu vou dar em cima nele aqui. Você ficou chuteado comigo, delicinha? Espero que não. Vão conhecer. E eu quero dar em cima, gente. Cantada ousada. Eu não aceitei. Por que isso não dá pra... Tipo, posso pensar? Devia ter essa terceira opção. Vem ver aqui também. Fala com ele. Ele é gastrônomo. Ele gostou da cantada, gente. Isso é bom. Isso é bom porque daí, né, a gente já pode dar mais em cima dele aqui. Eu deixo sincero. Eu tenho que mandar um SMS feliz aqui. Pra realizar o desejo dela aí. E no próximo episódio nós vamos fazer a viagem, tá? Com a Valentina e os filhos. Com pacote de expansão. Não é pacote de expansão. É pacote de objetos. Não? Não me lembro. Retiro ao ar livre, gente. Então nós vamos fazer a viagem com a Valentina e as crianças no episódio que vem. Não percam, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês estejam me acompanhando nessa série e em todas as outras. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.